o botar pessoal é trazendo para vocês aqui moeda com erro tá 10 centavos de 97 essa daqui teve uma batida dupla na palavra centavos né acho que volta a ver se não conseguir ver aí tá vendo o reflexo do do coin holder aqui no caso o foco não ajuda muito acho que pegar aqui o foco um pouco certo é e tem data vazada também a data vazada ela bate o cunho bate e adapta saque do outro lado é no alto aqui da cabeça aqui da fígia aqui da república né mas não consegui visualizar não mas é o catalogado é vou já informar para vocês a os valores de catálogo para esse tipo de erro que no mercado numismático erro é tem tem é um valor tá e o valor de catálogo é só um valor referencial a negociação final ok então essa mulher aqui ela teve uma quantidade 265 milhões de peças feitas né essa 10 centavos de 97 essa de 5 centavos de 2000 né ela apresenta uma data vazada também ok apesar de ela ser uma moeda considerada escassa porque dela só foram feitas apenas 28 milhões 416 mil apenas né eu tenho essa aqui é a minha segunda que eu vou pegar em pano só é muito difícil encontrar essa moeda ok então ela é a moeda que ela tá com a data vazada também a data vazada a cabeça aqui por outro lado e aí vocês não vão conseguir tá visualizando ela vai aparecer no alto aqui da cabeça do tiradentes né a data você vai pesquisar e depois é você vai ver e depois futuramente vou fazer vídeos mais detalhados ok então essa tão tempo especial porque ela moeda que ela é praticamente escassa em pouca da moeda dela consideradas com as outras de 5 centavos e outras moedas também né e essa daqui de 10 centavos de 2009 ela apresenta uma batida dupla na palavra brasil que aparece aqui também no anverso é a parte da frente da moeda tá o anverso é a parte da frente da moeda onde tá aí a o busto desenho aí do personagem era histórico ok e aqui a parte do reverso onde aparece o número valor facial da moeda certo então aí vocês não está conseguindo ver e visualizar o o erro dela porque é muito o reflexo aqui não deixa tá mas eu informar para vocês os valores dessas moedas aqui ok catalogados é com esse erro aqui centavo duplo e data vazada essa moeda que ela chega 35 reais né o data vazado dela aí é um 10 reais e 15 reais pelo pelo centavo duplo aí da total de 25 reais 20 reais centavo duplo e 10 e 15 reais aí pela data vazada então aí totalizando 35 reais preço de catálogo isso aqui tá é essa de cinco centavos aqui por conta da sua escassez é só pela data vazada aqui somada isso ela chega a 60 reais valor de catálogo ok e essa daqui 10 centavos de 2009 pelo por esse brasil duplo é o que apresenta um valor menor né ela a moeda que ela tem quatro teve 470 milhões e 16 mil essa daqui de fabricação mas ela é consta em catálogo apenas por 20 reais é o brasil duplo brasil duplo quando a barra quando o cunho bate duas vezes aqui no mesmo local fica a palavra duplicada brasil é aí você não tá conseguindo visualizar não mas futuramente vou mostrar detalhes desses erros aqui ok então era isso que eu queria trazer para vocês por enquanto aqui pequenos erros catalogados mas que agrega um valor algum valor no mercado mercado numismático perfeito então um abraço aí pra vocês obrigado aos inscritos se não é inscrito se inscreva tá é é para fortalecer esse pequeno projeto compartilhe curta e é nós estamos juntos valeu um abraço